Olá meninas, vamos se arrumar para dormir, pois é meninas, aproveitar que eu estou maquiada e eu já vou tirar meus balangandãs para dormir, já fiz até minha touca para mimir, e para quem me perguntou, eu tenho mais ou menos umas 7 toucas, mas eu só uso duas, que são as mais apertadas, então vou aproveitar e vou usar esse lenço da Nivea, que eu ganhei da minha mamis, para retirar a maquiagem, limpar o rosto, então eu retiro com esse aqui, caiu embaixo desse aí, eu retiro com esse, então eu estou maquiada com a maquiagem básica, que eu fui para a igreja com essa make, bem natural, então eu vou começar, eu dobro ele assim, tá meninas, no meio, e eu começo a limpar, é assim, umedecido, não tem segredo nenhum, eu passo, um lado, tiro totalmente, após sair, tiro totalmente, tá, eu vou tirar, passando, passo debaixo do ovo, não tem segredo nenhum, e ó, é, ele tira realmente a maquiagem, e o bom que ele não irrita meus olhos, o demaquilante, apesar que eu gosto muito dele, muito, muito, muito mesmo, mas, tá irritando um pouco os meus olhos, então, esse lenço umedecido aqui, da Nivea, caiu como uma luva, pra mim, meio, eu tava meio assim, mas aí, quando eu for dormir, que eu terminar de, que eu vou tonificar o rosto, vou lavar com sabonete, eu tô usando o Protex, pra lavar o rosto, eu coloco o soro fisiológico no olho, tá, não tô usando nem, nem, nem colírio, eu tô usando o soro fisiológico, aí tira mais essa, vermelhidão, mas aqui é do sono, eu tô com sono, né, então, já tirei, e agora eu vou passar o resto, no rosto, eu sempre começo tirando dos olhos, tá, depois que eu tiro o do rosto, já vem rapidinho mesmo, só pra fazer a resenha dele, eu gostei muito dele, ele é bem macio, não agride, não agride o rosto, na hora que você tá tirando a maquiagem, ou fazendo, ou limpando a pele com ele, tá, gostei muito, tô ficando feia, sem sobrancelha, sem nada, mas, vale a pena, né, gente, eu não consegui estourar isso aqui ainda, então, tá, já retirei, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lavar o rosto com sabonete Protex, e vou tonificar o rosto, passar um hidratantezinho pra dormir, e aí, esse é o meu ritual. Bom, é, por efeito, tá, é 3 em 1, limpeza facial, lenços esfoliantes, remove a maquiagem, controla a oleosidade, combate cravos e acne, é, ele tem extrato de magnóleo ativo, tá, ele limpa e esfolia, esse que eu tinha aqui, contém 20 unidades, de 20 por 18 centímetros, é, garante, garantia, você abre ele aqui, tá, e fecha, olha aqui também, vamos, né, da Nívia, a gente vê toda a explicação, muito bonitinho, tá aqui, não sei quanto foi que ela pagou nesse deslizinho de umedecido, tá, porque eu não perguntei, às vezes minha mãe me dá alguma coisa assim, eu não pergunto, mas ele está super aprovado para retirar a maquiagem, até, eu estava com o rosto cheio de espinha, não estava nem podendo me maquiar muito, porque estava saindo muita espinha no meu rosto, melhorou bastante, depois que eu comecei a usar esse, esse lenço umedecido, não saiu mais, é, espinhas assim, como saía antes, e nem cravo, só estou com esse cravo aqui, que eu vou ter que estourar ele, tá, então é isso aí, espero que tenham gostado de mais uma resenha, e até o próximo vídeo, beijinho, beijinho, vai, vai.